Havia um homem na terra de luz Ele era reto e temente a Deus Seu nome era Jó, homem de valor Tudo que fazia agradar ao Senhor Mas um certo dia, eis que Satanás Pediu ao Senhor para provar a Jó Deus permitiu só pra ele saber Que quem é fiel pode tudo sofrer Mas não abandona os pés do Senhor Aconteceu então que Satanás Foi exterminando as riquezas de Jó Matando animais, acabando com tudo Fazendo absurdo, sem pena e sem dó E o inimigo achando que era pouco Chegou e tocou no que ele mais amava Matou seus filhos com muito furor E quem sabe só nesta hora chorou Rasgou seu manto e a Deus adorou E continuando sua provação Uma enfermidade veio assolar E o inimigo tendo em sua mente Que Jó desta vez ia mesmo falhar Mas em meio a tanta angústia e aflição Jó permaneceu firme e fiel a Deus E o inimigo foi desmascarado E o servo Jó então foi restaurado E Deus deu em torno E Deus deu em torno que ele perdeu Olha meu irmão, se você é provado Tenha paciência como teve Jó Se está sendo grande a sua provação Saiba que a vitória será bem maior Deus está olhando pra você irmão E vai dar um fim de vez E vai dar um fim de vez nesta aflição Permaneça firme, chegou sua hora Deus está mandando o inimigo embora Tome posse hoje da tua vitória E vai dar um fim de vez nesta aflição E vai dar um fim de vez nesta aflição E vai dar um fim de vez nesta aflição A CIDADE NO BRASIL